Fala pessoal da RR Drones, hoje a gente está num local diferente aqui, um condomínio fechado que a gente vai mostrar um dos serviços que a gente faz na RR Drones, prestando serviço principalmente para empresas que prestam serviço para condomínios, seja residenciais ou de escritórios, que é a vigilância externa da área com drones. O que consiste nessa vigilância? A gente faz um estudo no condomínio dos pontos mais vulneráveis e faz uma programação de voo, basicamente é isso, para o drone fazer a ronda e a rota de forma semi-automática, ou seja, o piloto do drone vai continuar com o controle no drone e vai só acompanhando o drone, fazendo a rota que a gente estuda ser a melhor. Vantagem que tem nisso, você não precisa deslocar um segurança armado com um carro ou moto dentro do condomínio e você tem uma visão muito mais ampla com o drone. Mas qual drone utilizar? Aí que entra a RR Drones, fazendo o que? A gente vai estudar qual é a área, qual o tamanho dessa área, o que vocês precisam, se você vai precisar de um drone que voa, faça voos noturnos também, se tem área de mata, se pode ser um drone sem a câmera térmica, por exemplo, e com esse estudo a gente faz o melhor custo-benefício, porque o serviço, ele sim, é diferenciado, mas além de ser diferenciado, ele tem que ter um bom custo-benefício para quem está contratando esse tipo de serviço. Aqui nesse condomínio a gente tem um exemplo bem claro aqui de como um segurança, mesmo com um carro ou moto, não conseguiria ter a visão ampla. Por quê? Se você perceber, a rua do condomínio está bem afastada do muro, ou seja, tem uma área grande aqui que o segurança não ia conseguir abranger somente via terrestre, seja com carro ou com moto, e mesmo assim a pé é uma grande área aqui para ele conseguir cobrir. Nesse condomínio específico não tem terrenos próximos ao muro, ou seja, as suas são mais afastadas ainda do muro e você tem uma área de mata aqui, ou seja, muito propício para servir de esconderijo, enfim. Com o drone a gente consegue reduzir isso, seja durante o dia ou a noite, e a gente consegue ter uma visão bem mais ampla. E agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de como o drone consegue ter uma visão muito mais ampla. Quero que vocês acompanhem aí e vejam e sintam como se você tivesse que vigiar mesmo o seu condomínio e como é muito mais fácil você ter essa visão ampla. E a gente vai dar zoom em algumas áreas com o drone na mesma posição. E lembrando, não pode ser qualquer drone. O drone tem que ser bem pensado. Por quê? Eu consigo me aproximar muito mais perto de algum problema que eu tiver no condomínio, seja invasão ou algum morador, com zoom no drone, sem precisar chegar com o drone perto e alarmar a situação. Ou seja, eu consigo de uma maneira silenciosa, muito mais rápida também, conseguir verificar a situação, dar zoom, entender o que está acontecendo e tomar as medidas de acordo com a situação que está ocorrendo. Bom pessoal, vocês viram o range que o drone consegue pegar com a câmera dele. Você consegue ter uma visão muito mais ampla e totalmente diferente do ângulo de que você tivesse ou câmeras de segurança mesmo no muro ou então a segurança via terrestre com o carro ou moto ou mesmo a pé. Além dessa vantagem de aumentar o range, você tem a vantagem do drone ser silencioso. Ou seja, ninguém vai saber que você está tendo uma câmera com um alcance muito maior no céu, vigiando a pessoa. Como vocês viram também, o drone em uma distância segura do objeto que ele está filmando, ele consegue ter o zoom. Ou seja, não precisa aproximar e colocar até o equipamento seu em risco. Tudo isso que eu passei para vocês, isso tudo bem, a gente está durante o dia. Tem drones que a gente consegue equipar com outras câmeras, com zoom até superior, com câmera térmica para você visualizar se tem alguma coisa, principalmente à noite. E você consegue ter isso com preço muito menor. Então, entre em contato com a RR Drone se você se interessou por esse serviço. Além desse serviço, a gente faz acompanhamento de obras, acompanha a obra desde o início ou na finalização da obra com a tomada de vídeo dessa obra, da construção que você estiver fazendo e também medição de terrenos, de topografia, também fazemos esse tipo de serviço. É só entrar no nosso site que está aqui embaixo na descrição, também está aparecendo aqui no vídeo e entrar em contato com a gente, beleza? É isso o vídeo de hoje. Até!